É você criatura que está aí? Eu estou sentindo algo estranho, rapaz. Se tem alguém me observando, se tem alguém me observando, eu estou sentindo algo estranho. É você criatura que está aí? Meu pai do céu, o sangue de Jesus tem poder. Quem é você? Meu pai é ela. Meu pai. Fica aí onde você está. Não se aprofime. Não se aprofime. Meu pai. É ela, rapaziada. É criatura que está aí. Fala, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do meu canal, galera. E hoje, galera, eu estou voltando aqui na lenda da criatura, rapaziada. Só que dessa vez, galera, eu estou sozinho, né? Porque nenhum dos meninos, rapaziada, estiveram comigo nessa lenda, galera. Então, galerinha, eu tive que vir sozinho nessa lenda da criatura, né? Já estou, rapaziada, bem próximo da casa da criatura, galera. E o mais fininho de tudo, rapaziada, porque dessa vez, galera, estou voltando aqui, mais uma vez, sozinho, galera, nessa lenda. Então, galera, você que está chegando aí agora e não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando aquele likezão aí para fortalecer o nosso canal e motivar a gente a trazer mais vídeos para você, rapaziada. Então, galera, aqui, ó, aqui é um poço, rapaziada. Então, tudo indica que essa criatura, ela traz alguns animais para cá. Porque lá embaixo, rapaziada, está rachado, ó. Está rachado. E alguns cachorros, rapaziada, já começam a latir, né? Porque do lado aqui, galerinha, tem umas casas também, não é pertinho, mas tem algumas casas aqui ao redor, né? E a mata, rapaziada, é muito fechada. Então, rapaziada, vai deixando bastante like aí, galera. E bastante comentário, galera, sobre esse vídeo aí da criatura. E hoje, galera, estou voltando aí para fazer mais uma vestuaria nesse local, galerinha. E resumindo, rapaziada, eu quero mandar um forte abraço aí para o canal parceiro Fatos e Mistério Oficial. Vai lá, visita o canal dos caras. A última vez que eu estive aqui nesse local, galera. É, deixa eu ver, minha câmera não achou. Eu estive com o meu cachorro. Criatura, estou chegando, criatura. E se você estiver escondido em qualquer canto aí, criatura, aparece. Se você existe, você tem que aparecer. Que local sinistro, rapaziada. Já está completamente escuro, rapaziada, ó. Aqui é uma árvore. É um pé de manga. Muito antigo e muito sinistro, galera. Aí, estou completamente arrepiado, rapaziada, ó. Completamente arrepiado. Olha, rapaziada, ó. Me acabei de me arrepiar todinho. Tudo indica, rapaziada. Que algo está próximo. Porque, galerinha, estou me arrepiando todinho, rapaziada, ó. Não sei se a câmera dá para pegar direito, ó. Eu estou completamente arrepiado. Você está aí, criatura? Criatura, eu não quero fazer mal para vocês. Só quero ter uma certeza que você existe, criatura. Mas eu não quero fazer mal para você. E se você estiver aqui nesse local, aparece. Meu pai. Rapaziada. Minha mente, eu vi algo pulando. Minha mente, galera. Eu acabei de ver algo pulando aqui do mato. Tem alguém aí? É você, criatura, que está aí? Meu pai. Rapaziada, eu confesso, galera. Eu estou com bastante medo. Rapaziada, eu estou sentindo que tem alguma presença de algo nesse local, galera. O mais sinistro é isso. A mata está completamente fechada, rapaziada. Minha mente, rapaziada. Eu pensei em que tem alguém andando atrás de mim. Tem alguém aí? Galera, e minhas lanternas estão ficando bastante fracas. Galera, eu vou entrar na casa. Galera, eu vou entrar na casa. Aparece, criatura. Se você está aí, aparece. Ai, eu estou saindo agora. Rapaziada. Se dá para você ver aqui, marca de alguns arranhados na parede. Ai, eu estou bastante cansado. Dá algum sinal para mim, criatura, que você está aí. A última vez que eu estive aqui, você apareceu. Atacou meu amigo. Aparece. Na penúltima vez que a gente estava aqui, você está com meu amigo. Dá um sinal para mim. Por que, criatura? Você está com meu amigo. Ai, criatura, pelo meu olho. Rapaziada, eu não estou sentindo bem. Estou sentindo arrepio direto, galera. Arrepio direto. Galera, na minha mente eu vi algum barulho na mata. É você, criatura, que está aí? Eu estou sentindo algo estranho, galera. E tem alguém me observando. Tem algo me observando. Então, estou sentindo algo estranho. É você, criatura, que está aí? É você, criatura. É você, criatura. É você, criatura. Meu pai do céu. Quem é você? Meu pai é ela. Quem é você? O que você quer de mim? Meu sangue de Jesus tem poder. Ai, meu pai. Fica aí onde você está. Não se aproxime. Não atire. Não se aproxime. Meu pai do céu. Não se aproxime de mim. Sangue de Jesus tem poder. É ela, galera. É criatura. Quem é você? Meu pai. Tem algo me segurando pra ela. Ai, senhor. Eu dou a tirada. É ela, rapaziada. É criatura. Não se aproxime. Meu pai. Ai, galera. É criatura. Eu vou sair. É ela, rapaziada. É ela. O que você quer de mim? Sangue de Jesus tem poder. Você. Meu sangue não é pra você. Sangue de Jesus tem poder.